A ilha será sempre o nosso cabeça de cartaz. Independentemente dos artistas que possamos levar para o arquipélago, a ilha é sempre o centro e a experiência é feita nesse sentido. Pensar como é que uma determinada banda vai estar num determinado local e nós, enquanto organização, podemos não deixar qualquer tipo de pegada ambiental. Portanto, nós somos um festival certificado, um festival verde e temos uma série de aplicações e métodos para que isso aconteça. Nomeadamente através de formações que damos à equipa, nomeadamente também na própria formação que damos aos festivaleiros que vão à ilha, usufruir do festival e que sabem as premissas da própria ilha. E eu há pouco ali no painel disse que a ilha pede isso. Eu acho que tem muito a ver com esta ideia de quando tu chegas a um sítio e vês que está tudo muito bem organizado, limpo, fica mal seres tu quem visita fazer lixo. Não é essa a premissa da ilha, não é isso que a ilha te está a pedir. E, de facto, isso acontece no nosso festival, onde deixamos claramente pegada ambiental zero em todos os sítios que passamos. O nosso festival é um festival de missões, ou seja, ele foi se adaptando na altura. Nós começamos há cerca de 11 anos. Havia uma desertificação, por exemplo, na cidade de Ponta Delgada. Então havia a vontade de habitar Ponta Delgada, de levar os habitantes a conhecer a sua cidade. Hoje em dia não, as premissas são outras e a premissa da autossustentabilidade está muito presente. Desde logo, por exemplo, conseguimos juntamente com a Câmara Municipal Ponta Delgada e o Governo dos Açores implementar, por exemplo, com que o festival tivesse água gratuita. A própria cidade, neste momento, tem pontos de água onde as pessoas podem beber água de forma gratuita. Esta ideia também, e pelo facto de o festival ser um festival de vénios e de vários espaços, a ideia do copo também reciclado foi muito importante e notou-se uma grande diferença da pegada quase zero que deixou na cidade. Na questão, por exemplo, de viagem, porque o festival também é muito de explorar a ilha. Temos um protocolo com várias empresas dos Açores, onde ativamos o sistema de boleias entre pessoas e também porque vemos autocarros para que as pessoas possam se movimentar na ilha através de autocarros e deixar o mínimo de pegada carbónica na ilha. Mas temos a própria desmaterialização dos materiais, ou seja, não há ruído visual rigorosamente nenhum. Está tudo em aplicações e as pessoas podem usufruir da aplicação e saber o que é que está a acontecer, onde está a acontecer e como está a acontecer e todas as regras que esses espaços devem ter e devem ser cumpridas. E do fundo é isso, ou seja, é um festival que tem de facto essa preocupação, onde a ilha é sempre o cabeça de cartaz e estará sempre presente na implementação do mesmo festival. Culturalmente o arquipélago é muito ativo a nível de eventos, principalmente no verão. Para nós era importante complicar isto tudo. Querer fazer um festival diferente também é fazê-lo numa altura diferente, numa altura difícil, de captação de novos públicos, numa altura onde a missão também é, no fundo, criar uma economia circular e ajudar os próprios habitantes e por isso também é pensado numa altura de época baixa, onde é levado, portanto a economia ganha muito com isso e nós também ganhamos, acabamos por ganhar porque combatemos aqui a sazonalidade que para nós é muito importante. Dentro do nosso projeto, tudo aquilo que desenvolvemos é tudo fora da época alta. E penso que nós começámos assim e agora mesmo já mudou muito, de facto já existem mais eventos fora da época alta e ainda bem que é assim, porque é sinal também recebemos pessoas com algo mais regularidade e que acabam todos por ganhar, não é?